Item 10, processo 48.500.888.2012.18. Resultado da audiência pública número 68 de 2012, referente à definição de parâmetros regulatórios associados à aprovação de projetos básicos de usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Ufim. Em observância ao disposto na agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 2012-2013, as superintendências SRG e SGH apresentaram propostas de resolução que estabelece parâmetros regulatórios associados à aprovação de projetos básicos de usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente pelo ONS. Com o objetivo de obter subsídio para definição de tais parâmetros regulatórios, foi realizada a audiência pública 68 de 2012, no período de 17 de setembro a 17 de outubro de 2012. Em 17 de setembro de 2013, esta diretoria decidiu reabrir a audiência pública de 68 de 2012 com o período para envio de contribuições de 18 a 27 de setembro de 2013, com o objetivo de colher subsídios adicionais sobre o tema em questão. Em 18 de junho de 2014, a SRG e SGH recomendaram o encerramento da audiência pública 68 de 2012 e o arquivamento do respectivo processo. É o relatório, procuradoria? A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, na reabertura da audiência pública 68 de 2012, foram recebidas contribuições de cinco interessados, Associação Brasileira de Produtores Independentes de Energia Elétrica, PINI, Minas PCH, EDP Energias do Brasil, Prime Projetos de Consultoria do Brasil, PCH. Os interessados consideraram, em síntese, ser de responsabilidade dos responsáveis e submeter para análise, aprovação e aprovação da ANEL, os parâmetros associados aos projetos básicos. Destacando que os empreendimentos são customizados e a adoção de parâmetros médios penaliza os melhores projetos, podendo, inclusive, comprometer a viabilidade econômica. Alegam, ainda, que unificar parâmetros não estimula a busca da melhoria de eficiência e o aumento da produtividade. Após o encerramento da audiência pública, com a realização de reuniões internas e do fórum de debate sobre o projeto básico e autorização do PCH, realizada em 24 de abril de 2014, verificou-se, entretanto, que o estabelecimento de parâmetros regulatórios não se coaduna com a atividade em desenvolvimento nesta agência para simplificação do processo de análise e aprovação de projetos básicos de PCH. Ainda que a proposta contemple parte do problema, os parâmetros associados à eficiência da conversão eletroenergética, não compreendem a totalidade dos estudos definidores do potencial hidrelétrico que correspondem ao cerne do processo de simplificação, principalmente a série de vazões. Dessa forma, considerando as contribuições recebidas, a constatação de que o problema a ser enfrentado necessita de uma abordagem mais ampla que a proposta, a audiência pública em questão deve ser encerrada, sem a emissão de resolução normativa e o processo deve ser arquivado. Por outro lado, permanece a preocupação com o fato de que grande parte das usinas, não despachadas centralizadamente, gera sistematicamente abaixo de sua garantia física. Diante dessa constatação, não pode a ANEL ficar inerte, devendo buscar medidas para buscar a convergência entre a garantia física e a capacidade de geração das usinas. Nesse sentido, o processo de simplificação da análise do projeto básico de PCH deverá conferir sinalização regulatória adequada para a efetiva convergência entre a garantia física e a capacidade de geração. Considero que alocar responsabilidade ao agente titular do projeto básico no caso de eventual produção energética, aquém das expectativas, é uma alternativa a ser avaliada nesse processo. Como o agente é responsável pelas informações que submete a ANEL, deve também arcar com a responsabilidade da não confirmação da produção energética do projeto. Buscar o equilíbrio entre a qualidade do dado do projeto de responsabilidade do agente gerador e seu resultado perante a garantia física e geração de energia será o desafio do normativo de simplificação. O fato é que a frustração pela geração abaixo do esperado não deve ser suportada integralmente pelo MRE, onerando terceiros e prejudicando o planejamento, mas deve também ser alocada ao responsável pelo empreendimento. O agente deve avaliar os efeitos das informações pertinentes ao projeto básico e, por conseguinte, da garantia física, participando igualmente das contribuições e frustrações do MRE. Então, do exposto do que consta do processo, voto por encerrar a audiência pública 68-2012, sem a emissão de resolução normativa originalmente proposta e por determinar o arquivamento do presente processo. voto também por determinar a SRG e a SGH que proponham, num prazo de 90 dias, regulamento que tenha por objetivo a simplificação do processo de análise dos projetos básicos do PCH, o qual deverá conferir sinalização regulatória adequada para a efetiva convergência entre a garantia física e a capacidade de geração dessas usinas. É o voto, eu só indago aqui, especialmente do doutor Reive, mas também do doutor Jurosa, que está em curso, então, aquelas reflexões, com vista da simplificação do processo, os 90 dias aqui, e pode ser um prazo diferente. Aí eu acho que a sensibilidade de vocês, especialmente do Reive, que está mais à frente da coordenação dessa tratativa, pode ser aqui ajustada. Eu acho o prazo suficiente, mas eu gostaria, no meu dia, de destacar a importância desse segundo item aí, porque realmente a gente vem com, na última apresentação que nós tivemos aqui naquele seminário, que foi apresentado lá pelo Bertol, do MME, você mostrou uma diferença muito grande, e como a gente sabe que a garantia física, ela sinaliza para um pedido de financiamento, consequentemente, o cidadão pode fazer uma maximização da garantia física, que obtém o funcionamento e depois sabe que a regra seria insuficiente para alcançá-la. Então, nesse caso aqui, eu acho que é uma mudança importante, no sentido de que, na hora que ele declara, ele é responsável pelo que ele declara. E vai naquela linha, né, que a diretoria da ANEL está preconizando, que é a simplificação dos processos. Quer dizer, a gente precisa agora, simplesmente não estar calculando, não estar recalculando, não estar analisando as informações que forem fornecidas pelo agente, ela deve ser absorvida como verdade absoluta, e depois o Alessandro vai lá fiscalizar para verificar se realmente isso está acontecendo. Eu acho, destacando aqui, esse segundo item aí, item 15, importante aí para esse processo de simplificação que está sendo proposto aí pela diretoria na área de IPCH. Eu vejo que essa questão do MRE, aí tem uma importância muito forte, é nesse regulamento que eu acho que nós temos que estar preocupados, porque ele diz que você pode baixar só 10%. Então, eu entendo que não pode ter essa trava, porque senão o MRE, ele fica sustentando aquele que não atinge a garantia física, de alguma forma, e nós demoramos um tempo, tem uma curva, tem que ser analisada um período, e mesmo que ele tenha que ficar fora, pelo menos por um ano, ele ainda continua recebendo a diferença. Então, o MRE fica bancando. Nós temos que, na verdade, aprimorar o regulamento para que isso seja de forma mais automática. Ele não verificou, ele tem que cair fora, e se ele tiver contrato, ele tem que comprar lastro de imediato. Então, eu acho que nós temos que tomar um cuidado aqui, muito forte com aquilo que o Dr. Reve colocou, que é a questão de ele maximizar. No início, fica muito difícil de você não convergir, porque são informações que ele que detém, e ele vai passar essas informações, mas eu acho que, ao mesmo tempo, quando ele passa a informação que ela não for verídica e não se verificar na prática, ele tem que ter algum tipo de penalidade para isso. Eu acho que é a tese que permeia toda essa discussão. Está a liberdade com responsabilidade. Claro que ele tem a liberdade de propor e a melhor informação, realmente que ele aportar, mas ele tem que ser responsável, tem que arcar com as consequências de uma informação não precisa. O Rui, esse prazo de 90 dias está bem? Então, 90 dias. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a direção decidiu por encerrar a audiência pública 68-2012, sem a missão de resolução normativa, originalmente proposta por determinar o arquivamento do presente processo. Também decidiu por determinar a SRG e a SGH. Eu vou dizer aqui sobre a coordenação de qual vocês... Bem, como é regulação, eu acho que da SRG. É mais próprio. Vou também poder determinar, então, a SRG e a SGH sobre a coordenação da primeira, que propõe no prazo de 90 dias, regulamento que tenha por objetivo a simplificação do processo de análise dos projetos base de PCH, o qual deverá conferir sinalização regulatória adequada para a efetiva convergência entre a garantia física e a capacidade de geração dessas usinas. Próximo item.